Olá Pai de Jesus para todos vocês, então a pedida de uma inscrita, Ana Cristina, pediu que eu mostrasse as minhas plantinhas ornamentais que eu tenho aqui, não são muitas, porque não estou tendo nem muito tempo de estar cuidando delas, de aumentar, mas a pedida dela eu vou mostrar, olha só, aqui as orquídeas, as orquídeas não estão muito bonitas, porque nesse tempo seco está tudo lá fora no quintal, nas árvores eu trouxe aqui para dentro, aí agora que eu estou começando a cuidar delas de novo, que sobrou um tempinho, todas no tronco, aquelas samambaia, algumas roças do deserto que eu passei para cá para esses vasos esses dias, pudei, já estão brotando, algumas suculentas, não tem muita planta não, já tive mais, mas agora está bem pouco. Olha essa aqui amarela, tanto que é bonita, eu gosto das flores amarelas, olha essa crúcia, essa crúcia era uma galinha que eu consegui no ano passado, mas ela cresceu bastante, minhas plantas não estão muito bonitas, porque está o tempo seco demais, agora que eu estou começando a dar uma renovada nelas. Tem essa bancada aqui só de mudinha nova, de bergonha, essas bergonhas brancas, essas bergonhas rosas, olha essa baria gata aqui, tanto que está bonita. Essa aqui, olha, essa bancada está bem bonita aqui, eu coloquei as plantinhas que estavam mais bonitas nela aqui, a bergonha negra lá também, olha só os dólar, essa suculenta aqui, ela está bonitinha, eu fiz, mudei para essa outra aqui, peguei umas mudinhas, ela está bem bonita também. As de boia, os clorofitos, essa bergonha aqui, asa de anjo, tem esses clorofitos aqui também, muda tudo novo. Essa grapete, são três mudinhas que eu plantei para renovar a velha, agora eu vou mostrar a velha, mas eu estou sempre renovando. Olha aí os lambari. Olha isso comigo, ninguém pode, olha só, essa bancada aqui é só de suculenta, essa aqui, suculenta e algumas rosas do deserto ali, muda de galho que eu fiz. Olha a orelha de gato, olha esse rico de sales, está tudo bonitinho essas aqui, que tem mais ou menos uns 15 dias que eu comecei a cuidar dessas mudinhas, né? Porque estava tudo feinha, mas acredito que agora vai sobrar um tempinho, porque eu estava envolvida na construção da igreja, e aí não estava tendo muito tempo de cuidar aqui das minhas plantas. Então elas ficaram muito feias. Essa aqui é a muda de rosa do deserto, feita pela galho. Olha só. Olha só, olha só, olha só, não está bonitinha essa suculenta aqui. As suculentas todas eu acho elas bonitinhas. Aqui na minha região é muito difícil a gente achar suculenta para comprar, só acha dessas mais simples. E quando existe feira, que vem feira de fora, é muito caro. Olha só as coro de Cristo. Essa está linda. Eu tenho os pés velhos, mas eu fiz essa mudinha nova, essa amarela, tanto que está fofa. Mas aí eu fiz essas novas, essa mudinha nova, essa branquinha aqui, olha, tem uma branca. Agora que botou a primeira flor, essa branca, né? Desse outro lado aqui tem as rosinhas, tem os rabos de macaco. Olha só, que bonita. Mas agora para frente, da próxima vez que eu gravar novamente, viu Ana Cristina? Acredito que elas vão estar mais bonitas, porque agora vou voltar a cuidar de novo delas. Essa planta aqui me deram elas, era só uma gaínha, ela rendeu. Agora eu não sei se é a barba de Moisés, eu não sei. Porque a barba de Moisés, eu sempre tive vontade de ter ela, mas eu sempre vi ela nos vídeos aí, mas nunca vi assim mesmo, para tocar, para conhecer, né? Olha essa pendente aqui, essa circulante, está linda, maravilhosa. Essa folhagem comigo que ninguém pode, está um pouquinho feia. Olha só. Aqui é o liro da Amazônia, que estava feio, eu comecei a cuidar dele, dei uma renovada. O liro da Paz, esse outro liro roxinho aqui, a grapete velha que eu tenho, que eu fiz muda. Esse cacto cianinho, também estava bem feio, comecei a cuidar dele aqui de novo. Olha essas suculentas, acho que é a dedo de moça que fala, né? Mas está muito bonitinha, essas aqui da área, não ficou feia não. Agora isso que estava no tempo, ficou bem feia. Mas eu vou fazer uma, vou só dar uma passadinha aqui, para vocês darem mais uma olhada. Olha essa orquídea no osso, está bem enraizada, começou a enraizar bem aí no osso. Eu tirei a do vaso, amarrei aqui nesse osso. Essas outras suculentas aqui, elas estão no coco. No coco, olha só. Essas aqui estão nas bolachas, não estão bonitas, mas vai ficar. Eu vou adubar elas agora, dar uma renovada nelas, né? Olha isso aqui, essa flor aqui, parece uma estrela, né? Eu esqueço o nome dessa planta, só sei que a flor dela não é cheirosa não. Olha essa língua de cobra aí, língua de serpente, né? É um clorofito que chama língua de serpente. Essa espada de São Jorge, essa lança, ela é bem retinha assim, ó. Ela fica bem retinha. E já tem essa aqui que ela abre, né? Já é de outra espécie. Mas as duas são bonitas, eu gosto. Olha essa suculenta. Essa suculenta, ela veio lá do canal da Vová Maria, lá da Bahia. Chegou aqui só o talinho, porque demorou na estrada e sofreu muito. Agora que ela começou a se recuperar. Eu insistindo, insistindo, até que ela agora está bonita. Aqui as outras, as outras plantas. Se você estiver aí ainda assistindo esse vídeo, olha o abacaxi roxo aí, e não tiver dado esse joinha, aproveita para fazer isso agora. Se inscreve no canal. Aqui é muito difícil eu mostrar plantinha assim. Meu foco maior é na culinária da roça e na parte de horta, de adubação orgânica, essas coisas. Mas, como de vez em quando eu mostro as plantinhas a pedido de algum inscrito, aqui estão as nossas plantinhas, né? Aqui é o dólar. Esse dólar também virá do canal da Vová Maria. Está aqui nesse vaso sanitário, que eu ia jogar fora. Fiz um vaso, está lindo, né? As bulgarville e essas outras plantas aqui da frente, eu fiz uma poda esses dias, readobei. Porque, como eu disse, está muito abandonada, muito feia. Daí eu podei todas, né? E readobei, e aí eu estou cuidando para ver se dá uma recuperação. Aqui é as coroas de Cristo, que está no chão. Essa palma também está se recuperando bem, né? Aqui mais uma cruz, aqui mais essa coroa de Cristo, mais rosa do deserto. Caindo folha demais da conta aqui que ninguém vence. Olha essa coroa de Cristo, rosa bebê. Coisa linda, né? Caindo folha que ninguém vence. Misericórdia. Então a gente rastela, na mesma hora está tudo sujo de novo. Isso aí, tanto para a minha seguidora que pediu para ver as plantas, como para você que não pediu, mas gosta de ver planta. Olha essa espada de Santa Bárbara aqui. Está linda. Aqui está uma orquídea dessas nativas. Olha só, chuva de prata, né? Chuva de ouro, o que eles falam, não sei. Está muito linda. E essa é a espada de São Jorge, né? De Santa Bárbara, quer dizer. As vinca. É isso. Fiquem todas na paz de Jesus.